As redes sociais vêm ganhando cada vez mais importância e abrangência. A velocidade com que a informação chega até a população faz com que esses sites sejam cada vez mais acessados. Diante disso, o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso criou uma página no Twitter, onde serão publicados todos os fatos atendidos pela corporação, além de dicas. A nossa intenção é interagir cada vez mais com a população. Nós criamos uma página oficial na rede social Twitter. Esta página tem finalidade a divulgação das ocorrências principais, dicas de prevenção e dos nossos projetos, como por exemplo o que está acontecendo agora, que é o projeto social Bombeiro Mirim. Como explica o Sargento Giovanni, a página no Twitter será atualizada constantemente com as principais ocorrências registradas. A intenção é manter a população informada dos acontecimentos na cidade e na região de abrangência dos 13 municípios do 2º Pelotão. A nossa intenção é que cada dia de turno de serviço terá um bombeiro militar responsável por lançar estas ocorrências de destaque. Para as pessoas que possam interessar, entrar no site e verificar as novidades. Porque temos os veículos de comunicação, que é o jornal, televisão e rádio, e agora contamos com a internet. A página dos Bombeiros de Paraíso também tem como objetivo e finalidade a prestação de serviços aos cidadãos. Nela também serão postadas dicas de prevenção contra incêndio e acidentes, orientações sobre salvamento, além de outras informações importantes. Pelo menos umas três vezes por semana a gente vai postar uma dica de prevenção e se tiver possibilidade de colocar foto, nós vamos colocar também para agregar valor à nossa página na internet. Para acompanhar a página dos bombeiros no Twitter, é preciso criar uma conta na rede social e seguir as atualizações. Se já tiverem esta conta no Twitter, basta nos seguir. O endereço é 2pel2cia10bbm ou pode procurar pelo nome do usuário Bombeiros Paraíso.